A principal feira da América Latina, a AgriShow 2019, que começou no dia 29 de abril e vai até 3 de maio, conta com mais de 800 marcas expositoras e deve reunir 150 mil visitantes do Brasil e do exterior, com grandes expectativas em relação ao desenvolvimento nacional. A AgriShow, para a gente, é um local muito importante para fazer negócios. É um grande balcão de negócios que baliza a venda do ano para a gente. É um show, é o ápice de vendas do nosso mercado, entendeu? E a gente necessita da AgriShow, uma coisa muito importante, que faz toda a diferença para o nosso negócio. O presidente Jair Bolsonaro, acompanhado do governador João Dória e da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, estiveram presentes na abertura da feira. Temos grandes desafios pela frente, mas todos eles serão sanados, poderemos progredir com o diálogo aberto que vocês sempre terão e tem já hoje no Ministério da Agricultura. E este ano, presidente, o senhor abre a AgriShow com a perspectiva de 3 bilhões de reais de negócios que serão gerados aqui pelas empresas que estão participando deste evento organizado pela BIMAC. E o agronegócio, a agropecuária, é um dos setores que está dando certo desde há muito e nós devemos valorizar quem trabalha nessa área. O SEBRAE São Paulo está presente na AgriShow, oferecendo diversos serviços, produtos e soluções para o agronegócio. O diretor técnico do SEBRAE, Ivan Rusne, falou sobre a importância da parceria com a feira. Bom, a parceria SEBRAE AgriShow tem muito a ver. Se nós temos um dos mais importantes setores da economia, que é o agronegócio, nós não poderíamos deixar de estar aqui, onde nós apresentamos algumas tecnologias para melhorar a rentabilidade do homem do campo e fazer com que isso possa ser possível acesso e tenha bons resultados. Com isso, nós fazemos um dos principais setores da economia crescer ainda mais e fazer com que a sociedade tenha de verdade acesso a esses bons produtos de qualidade de forma mais rápida e prática. Nós estamos trazendo algumas tecnologias de 15 startups durante todos os dias da feira, vários sistemas de tecnologia e que quem não pôde vir aqui na feira poderá acessar isso no site do SEBRAE. É importante que esta parceria SEBRAE e agronegócio não seja só aqui na AgriShow, sejam nos 365 dias do ano. Eu acredito que a AgriShow, por ela ser uma feira de boa visibilidade, a nível que a gente recebe clientes da toda a América Latina, do México, então esse sendo o primeiro dia de feira, a gente considera que é um ótimo resultado e até sexta-feira a gente espera receber e fazer mais contato para aumentar a nossa participação no mercado. E tem bastante novidade, sim. É uma feira, pelo que eu li, é uma das maiores do mundo no ramo de agricultura e tem muita novidade, tanto novidade da produção brasileira quanto da produção internacional. Algo que chamou muito a minha atenção foi você usar o recurso da água como energia, então isso foi fundamental. Está muito bom aqui a feira. A AgriShow deverá contribuir fortemente para o crescimento e produtividade do agronegócio. Hãi Korea A AgriShow Obrigado.